e aí e aí eu estava falando para vocês no caminho aqui hoje é quinta-feira ontem eu tava na mesa de quarta-feira de cinza e acordei com vontade de fazer algo diferente por bem que precisa Eu estou aqui, pegando aqui um ponto para a nossa ação, vou mostrar para vocês, aqui ó, é o ponto da nossa ação que está rolando, que eu tive esse agora, dia 30 de março, dia 30 de março é um dia especial, sábado e aleluia, então vou trazer vinte e sexta básica para doar para as famílias carentes aqui do Inapê.